Vamos falar do chá branco, por exemplo. O chá branco você vai para 50 graus, você pode até 60, 65 graus. Até pode ir além, mas aí a gente entra nesses detalhes adicionais. Mas pela tabela, tem tabelas que o chá branco vai de 50 a 60 graus. Temperatura, essa. Tempo, geralmente... Às vezes, 1 a 6 minutos. 1 a 6 minutos. É um grande enorme. É, que isso é importante entender. Quando a gente está falando da tabela e essa janela é muito grande, em tempo de minuto, a gente pode parecer pouco, mas é muito para um chá. É muito. Pode ser um chá da graça à desgraça, dependendo do tempo que você deixa. Na graça, eu gostei dela. Da graça à desgraça. Mas se você pensa que você vai avaliar um chá, por exemplo, vamos avaliar um ação. Aí, aqui no Brasil, a gente vai avaliar o ação com um tempo e uma temperatura. Na Índia, eles avaliam com outro. Na Inglaterra, com outro, não vai nem parecer o mesmo chá. Porque parâmetros como esse, tempo e temperatura, são muito cruciais para o chá. Então, eu posso ter alguém que vai descrever um chá como amargo e o outro que vai descrever um chá como doce. Então, a tabela, ela meio que dá ali um limite para você trabalhar e para você tentar padronizar. Sim, e se você pensa em como é que ela está constituída, o que é a tabela? A gente vai botar uma imagem para você olhar aqui. Mas ela, basicamente, tem três aspectos. Um é a temperatura de um chá específico. E aí, a gente está falando, óbvio, de camélia sinense. Então, a gente está considerando o verde. Vamos começar pelo branco, o branco, o verde, os ulongs, os pretos estão aí antes, né? E o puê. A ordem não importa. E tem as tizanas. Muitas delas têm as tizanas embaixo também. Verdade. Ela tende aí do mais delicado para o mais forte. A tizana, às vezes, fica entre o primeiro ou, às vezes, embaixo. Não, sempre está embaixo. A tizana sempre está no último. Porque a tizana sempre é considerada a maior temperatura. Verdade. E o maior tempo de infusão. Tem razão. E aí, a tizana, geralmente, é água fervente ou quase fervente. É a última. Então, basicamente, é o chá. A tizana é a exceção, mas ela está ali, às vezes. A gente tem a temperatura daquele chá e o tempo de infusão. E tudo em range. É. O range que é... De 60 a 70 graus. De 1 a 6 minutos. Então, você tem um espaço aí. É. É sempre um intervalo. Pretos, por exemplo, a gente fala, geralmente, de 80. Tem gente que faz a 95. E aí, é de 1 minuto até 5 minutos. E tem umas que botam só de 3 a 5 minutos. O grande lance da tabela, também, é dar uma orientação para aquela pessoa que, cara, não entende absolutamente nada sobre chá. Então, você vai comprar o chá na loja. A loja, geralmente, vai te dizer ali um tempo e uma temperatura ali para aquele chá. A loja conhece aquele chá para te dar um norte. É. Mas não é lei. Porque, às vezes, você tem a loja que coloca lá. Faz a 95 graus 5 minutos. E vai ficar bom para mim e ruim para ela. É. E vai ficar bom para mim e ruim para mim.